Oi gente, eu sou a Tati Serafim e este é o canal Salto Alto. Estamos gravando aqui um vídeo pra vocês com dicas de beleza. Eu estou recebendo aqui Priscila Alvarenga, que é consultora de beleza. E ela vai mostrar um pouquinho pra gente como que é o trabalho dela. Ela tá toda lindona, né? E eu tô com essa cara lavada aqui. Mas porque a gente vai mostrar os produtos que ela tem pra apresentar pra gente e também uma maquiagem de uma pele perfeita. Eu vou mostrar como que é o trabalho de uma consultora, né? E qual o diferencial desse atendimento, que é justamente ir até o cliente. A proposta é o quê? Ensinar a cliente a usar o produto. Esse gel de limpeza é pra ser usado todos os dias. Qual a função dele? Ele é pra lavar o rosto pela manhã e à noite. E ele é limpa, tonifica, esfolia, ele devolve a beleza da pele, né? E também é demaquilante. A única coisa que ele não tira é produto que é a prova d'água. E aí nós temos o demaquilante da área dos olhos, né? Então toda essa maquiagem de sombra sai com esse produto aqui. Então a proposta da empresa é ser versátil. Porque sabe que as mulheres têm cada vez menos tempo, né? E a proposta é essa. Cuidar, se cuidar de uma forma rápida, né? Então vamos lá. Vamos lá. E o bom, gente, é que elas explicam direitinho pra gente o que funciona em cada produto, o que é que faz, né? Como que aplica. É muito legal, vai prestar atenção. Então você vai molhar o seu rosto, tá? Todo o rosto. E vai pegar o gel. Vira o espelho. Pegar o gel e vai passar. Então, olha só, tá? Você vai passando o movimento circular, tá? Você vai pegar do jeito que eu te falei, de dentro pra fora. Tá? Assim, ó. Testa, nariz. Bulso, queixo, bochecha, bochecha. Movimento circular. Isso aí. Movimento circular. Isso é pra ativar a circulação. Ele tem uma leve esfoliação. Sim, tem mesmo. E essa esfoliação é necessária diariamente, né? Duas vezes ao dia. Tá? E um detalhe, Tati, é o seguinte. Que os nossos produtos, eles são dermocosméticos. Então, o que isso quer dizer? São produtos que dão resultado e faz tratamento. Pra você ter uma ideia, esse kit Time Eyes 3D. Ele é um kit que te dá resultado na sua pele de menos linhas de expressão, menos rugas, mais profundas. A pele fica com tonalidade mais clara, porque tem vitamina B3, né? Tem alguns outros componentes. No kit completo tem. E você consegue ver o resultado dessa diferença na sua pele em 4 semanas. Em 4 semanas você vê o resultado diferente. Muito legal. De mais hidratada, a pele mais cuidada, menos linha de expressão, menos ruguinha. Entendeu? E mais clara. Igual você falou, e na praticidade do dia a dia, né? A pessoa pode deixar dentro do box, no banheiro, né? Lembrar na hora de tomar o banho. Nossa, saiu um resto de maquiagem. Então, eu ia até falar pra você que eu achava que estava limpa a minha pele, né? Eu achava. Você tá vendo que interessante? E é bem interessante que às vezes quando a gente mostra pra cliente, a gente pergunta se a cliente lavou o rosto, ela não acabei de tomar banho. A gente passa esse 3, esse 4 e sai. É incrível. A pele fica mais clara. E na vida que a gente tem hoje em dia, né? Poluição, tanta coisa. Isso aí. A pele precisa de um carinho. Precisa. Vamos lá. E a proposta da empresa é justamente essa questão, né? De você tá levando pra mulher essa valorização. Tem jeito. A mulher se amar, a mulher se valorizar. Porque se a gente for olhar, a gente olha pra todos. Sim. E a gente sempre fica pra trás. Então a proposta da empresa é essa. Então agora você vai hidratar. Esse daqui é o diurno. Aí o movimento que você vai fazer, Tati, é de dentro pra fora. Tá? Pra você estimular o colágeno. Tá. Entendi. Então o que esse produto vai fazer na sua pele? Nós temos o noturno e o diurno. Os dois são hidratantes, né? Um creme. Pra cuidar. Cada um deles, Tati, tem 12 horas de hidratação. Então você tem 24 horas de hidratação da sua pele. Esse aqui que eu tô passando, que é pra usar durante o dia, ele tem fator de proteção. Muito legal isso. Você não precisa passar hidratante, passar protetor, é tudo em um só produto. Isso aí. Muito bom. Então assim, o que ele tem na composição dele? Vitaminas, né? Ele tem elastina e colágeno pra dar firmeza na pele. É muito comum a mulher, às vezes, não usar um produto adequado pra isso, pra dar firmeza aos tons musculares. E depois dos 25, a mulher, ela vai diminuindo a produção de colágeno. Isso é do corpo da mulher. Infelizmente. Infelizmente. Então a gente precisa repor. Sendo colágeno. Então, precisa repor com uma hidratação, né? Com colágeno mesmo e até mesmo com alimentação. Isso ajuda muito, tá? A forma de a gente se cuidar. Então vamos lá. Agora, a área dos olhos, que é esse aqui, ó. Qual é a proposta dele? Você vai pegar o dedinho da aliança, eu costumo falar, tá? Que é o dedinho mais leve. Pegou a pontinha e, ó, movimento sempre de dentro pra fora. Esse aqui é aquele que ajuda nas olheiras, que você tava falando? Isso aí. Ameniza as olheiras e linhas de expressão. Evita e tira. Isso aí, ó. Se você fizer essa estimulação, todo dia, de manhã e de noite, silvuz isso aí, tá? Você vai ver que vai clarear as olheiras. Ah, esse de manhã também. De manhã e de noite. E, ó, o dedinho sujinho de hidratante, você pode passar em cima. Isso aí. Isso aí. Então ele ajuda a clarear as olheiras e a linha dele. E dá firmeza, né, na área dos olhos. Ok? Sim, ok. E agora nós vamos pra maquiagem que eu vou te falando e você vai fazendo a maquiagem básica do dia a dia. E aí, ó. E aí, ó.